Cansado de bater feijão na mão, na vara, e o hinduim falou comigo lá no hospital hoje, ó, que é só pôr feijão no terreiro e pôr fogo nele, uma camada que o feijão fica batidinha, me mostrou lá de esquerda que fica. Então cês vão me ajudar, que se queimar cês ajudam eu bater. Já tô pôndo fogo aqui. Não queima não, que o hinduim me prometeu que não queima. Pode ser o feijão todo. Não, o hinduim falou que pode pôr com o pai dele batia. Mas eu nunca vi bater feijão com fogo. Pois eu vou pô, ele mandou e eu acredito nele. Vai estragar o feijão todo. Aí ó, tô pôndo, já pôr fogo, o treino vai comendo bonitinho, ó. Aqui o batedor já tava pronto, mas como ele falou que pode pôr fogo aqui, ó. Vai queimar o feijão? Não vai queimar não, o hinduim falou que não queima. Não queima não e falou que pode bater. Aí, tá estralando. O hinduim é doido. Pôr fogo no feijão, Pedro. O hinduim mandou pôr, disse que pode bater, ué. Aqui o batedor tava pronto, se não der céu, eu tomo a trilha. Pedro, Pedro, você vai perder esse feijão. Perco não, ele falou que não bate feijão de vara mais não, que é bobagem, rapaz. Aí ó. Meu Deus do céu, esse homem é doido, gente. Vamos ver o que vai acontecer, o hinduim não ia fazer isso comigo. Você sabe que ele é doido? Quer dar enxada, deixa eu ver se tá queimando de vera, que eu tô achando que tá queimando mesmo. Oxe, tá rágua aí, ó, tá queimando é tudo. Tá rágua aí, gente, olha, desgraçado queimou meu feijão, olha. Olha, cara, você vê o feijão da tua queimado? Desgraçado.